Um tirou oito, outro tirou oito, ele vai com oito, mas eu confio em Deus que não completa, ele faz. Em nome de Jesus. Quem quiser gostar, eu gosto. E quem não quiser, eu tenho que falar mesmo. É, muito bem. Passaram, não sei quanto, ninguém fez. Comeram quantas verbas? Exatamente. Eu falo mesmo, comeram quantas verbas, não era mesmo que eu escutava o meu rádio. Hoje eu não tenho rádio não, mas eu escutava quanto vinha para a prefeitura. É. Eu escutava que eu sou na favela, mas não sou burro não. Mas o dinheiro agora está rendendo, né? É, então, está na mão dele. É, toda a rua está sendo calçada, asfaltada. Glória a Deus. É um prefeito trabalhador, não é, dona Ana Zé? Tudo bem, vai em frente, prefeito. É. Vai em frente. E alguém que ganhar, faça também. Porque se fazer, se dá valor, se não der, eu não dou não. Muito bem. Não dou valor não. Tem que entrar alguém para continuar o trabalho, não é? Isso. E o trabalho continua. Porque as vezes quando subiu, mas ninguém foi na terra, conseguiu o trabalho. Então, pronto, ele me deu pra ele. A senhora votaria no candidato do prefeito Sobrinho, não é? Sim. Deus quiser.